Música 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 Então, senhor, mais tempo que você não vai lá me visitar. Hum, então é assim que o senhor trata os seus doentes? Carta da so... Ah! Olá. Boa noite, Alton. Ah, você, Mujique, por que eu vou prestar atenção num tipo desses? Brigação ilícita? Eu sou casada com ele, Platão. Viu? Ninguém aqui faz nada. Por favor. Você me mandando embora? Tá. Você vai. Vou. Platão. Platão. Eu não sou a única que entra em você, Platão. Todos falam assim. Por exemplo, abram ou abram, Platão? Ah, sim, ele também é um farada bem como você. Mas, diferente de você, ele é mais feliz e mais realizado como um pastor da casa. E ele tem noventa tabelas, um dia vai ter até mais. E você, meu cara, não tem nem noventa centavos. Chega, Platão. Chega, já pediu uma vez. Chega, meu Caim. Ospede. Vai-te embora. Chega, meu Caim. Chega, meu Caim. Chega, meu Caim. Chega, meu Caim.